O site Araguaia Notícias que está nos grandes eventos esteve na cidade de Torichorel, a cidade brilhante, acompanhando o lançamento do Poeira Zero do prefeito Tiago Timo, que vai no caso e asfaltar 27 ruas do município. Além disso, ele fez a inauguração de uma pista de caminhada com iluminação de LED e o portal que vocês estão vendo na entrada da cidade. Prefeito Tiago, primeiro parabenizar o senhor por esse grande momento, o senhor está lançando um programa importante aí, que é o programa Poeira Zero. Sim, Ronaldo, com muita alegria, hoje iniciamos aí fazendo várias entregas para a população, inauguração do portal, agora vamos inaugurar a pista de caminhada, iluminação da Dom Bosco, da Avenida Dom Bosco, inaugurar também o sistema de monitoramento do programa Vigia Mais MT, uma parceria com o governador Mauro Mendes e vamos também entregar vários notebooks aqui para os nossos alunos, televisores para as escolas municipais e vamos hoje assinar um grande convênio, um grande sonho da população, aonde a gente vai dar autorização, a ordem de serviço para a empresa iniciar a obra de pavimentação asfáltica de 100% do município de Torichorel. Então o momento é de alegria, o momento é de muita gratidão a Deus, gratidão aos deputados estaduais, Max Russo, Janaína, deputado federal Juarez Costa, os grandes parceiros de Torichorel e um agradecimento especial também ao governador Mauro Mendes, que tudo que a gente tem levado lá, ele tem olhado por Torichorel e está nos ajudando a mudar a história dessa cidade. Aonde esse ano ainda, Ronaldo, a gente vai entregar a grande reforma do hospital municipal, onde hoje Torichorel é referência em saúde e também vamos estar entregando 100% de assalto para a nossa população. Momento histórico, momento de alegria hoje e também vamos dar início aí à 29ª festa do peão da cidade de Torichorel. Eu vejo que o Thiago está fazendo por Torichorel coisas que há muitos anos não vêm sendo feitas, porque desde quando ele assumiu a prefeitura, ele vem fazendo obras um atrás da outra. Isso é bom para a cidade, né? Muito bom, muito bom para a cidade. A Câmara de Vereadores também nunca teve como estatualmente. Vereadora, só que atua na saúde, essa pista de caminhada, estava falando para o prefeito Thiago, ela é interessante, que ela vai motivar as pessoas a fazerem uma caminhada que faz bem à saúde, né? Sim, inclusive, já tinha projeto há muito tempo dessa pista e nunca concretizou. E o nosso prefeito Thiago está concretizando agora. Então, assim, a gente fica imensamente feliz e se sente muito gratificado com isso. Está aqui o nosso amigo aparecido, representando o deputado. O deputado Marques é parceiro do Araguaia, da cidade de Torichorel, ajudando o prefeito Thiago Timo. Sim, o Marques e o deputado Juarez têm uma parceria produtiva aqui em Torichorel, ajudando o nosso prefeito Thiago Timo e a população de Torichorel. Os recursos aqui são, na maioria das vezes, compartilhados. É calçada, é pavimentação, é escola, é ginásio, enfim, é uma gama grande de recursos que vem para cá. E o mais importante que você vê aqui é a aplicabilidade dos recursos públicos. Torichorel hoje tem a melhor saúde do estado de Mato Grosso, porque tem secretário e prefeito e servidores da área da saúde comprometidos para levar cada recurso aqui que vem para o município, que seja destinado para a população. Aqui o vereador Deon para nos falar sobre esse momento para Torichorel. Esse projeto que está sendo feito por Eira Zero é muito importante, não é isso? Sim, a gente como morador aqui de Torichorel, a gente está vivendo um momento ímpar. É um sonho para a gente ter a cidade toda assaltada. A gente como vereador, a gente sempre luta, busca para que o progresso chegue em nossa cidade. Então, com a competência da gestão do presidente Thiago, do vice José Wilton, de toda a Câmara que está apoiando, e os demais deputados na Assembleia Legislativa, que sempre apoia e distribui recursos para que a gente possa excetuar o progresso aqui no nosso município. Então, estou muito feliz com essa festa que está acontecendo aqui em Torichorel, essas inaugurações. E daqui uns dias, novas inaugurações, que hoje é o pontapé do assalto, daqui um dia teremos que inaugurá-lo também. Então, é um momento ímpar e muito gratificante estar participando desses momentos na gestão do Thiago Timo. Está aqui o presidente da Câmara, vereador Jonas, para nos falar sobre essa parceira importante, Câmara, Prefeitura, mais obras serem inauguradas em Torichorel. Ô Ronaldo, é muito gratificante, né? Mais uma vez, eu falo aqui para você aqui, para toda a população, que é um prazer fazer parte dessa administração. Administração que é preocupada com o povo, voltada ao nosso povo. Talvez, assim, cada dia que passa a gente tenha uma obra diferente no município e que, assim, ampara todo o nosso povo. Inclusive, agora, essa obra que vai ser lançada agora, esse asfalto aí, Poeira Zero, isso vai beneficiar muita gente, muita família. Então, isso é muito gratificante. Parece que o total é de 27 ruas que vão ser asfaltadas? Com certeza. E são 26 ruas asfaltadas, né? Eu agora tenho certeza que nós vamos ficar sem nenhuma rua sem asfalto na cidade. Por isso que é Poeira Zero mesmo, né? Com certeza. Foi um nome bem empregado, né? Poeira Zero. E o nosso amigo Marco Aurélio, representando o deputado federal Juarez Costa, que é um grande parceiro, amigo da cidade de Torichorel. Para ele foi um prazer imenso ter conhecido o Tiago e ter investido aqui em Torichorel. Estamos hoje aí completando em torno de 20 milhões de recursos aqui em Torichorel. O deputado hoje não pôde estar presente, por outros compromissos, mas estamos aqui representando. E aqui é, novamente, já acho que é uma oitava vez que nós estamos aqui em Torichorel. Aliás, tem uma obra gigantesca aqui com apoio de Juarez, que é o hospital que está sendo reformado, modernizado. É, inclusive está se tornando referência, né? O Tiago hoje está se tornando um prefeito, o que podemos dizer, prefeito da saúde. E estamos também, agora, com esse lançamento dos 5 milhões de 100% de asfalto hoje aqui em Torichorel. E nós não vamos parar por aí, não, Ronaldo. Virão muito mais coisa ainda para Torichorel. E o vereador Juca, momento importante para Torichorel. Torichorel está ganhando muito com essas obras novas. Todo dia é uma obra, todo dia é uma obra. E a expectativa é que daqui a pouco vamos lançar um grande projeto, que é Poeira Zero, asfalto a 100% das vias públicas de Torichorel. E a gente está feliz de estar aí participando junto com o nosso prefeito Tiago, dando respaldo no poder legislativo, porque Torichorel tem muito a ganhar com essa grande administração que está acontecendo.